Diga interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano, baixe o seu celular Valorize imóveis, venda, locação e administração, imóvel só valoriza E vivem de moda masculina e feminina, grandes marcas com preço justo Olá, muito bom dia, começa mais um programa Diga Interior com o Dr. Tedeschi Nós estamos aqui nos estúdios do SBT e no programa de hoje Nós queremos tratar um assunto que está mexendo com a vida de todo brasileiro Que é essa pandemia e pior, que é o lockdown Porque eu já não sei o que é pior para o brasileiro Se são as medidas dos governadores e dos prefeitos ou o vírus propriamente dito E para tratar desse assunto, eu trouxe dois convidados que são da área da beleza Eles são dois cabeleireiros, são conhecidos no Brasil todo Tem a sua sede aqui em São José do Rio Preto Mas são de fama nacional Que é o Vanderlei de Pádua e o Rafael Bertolucci Muito bom dia, senhores, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É uma grande satisfação recebê-los aqui E para a gente poder tratar desse assunto Porque o profissional da beleza está pagando a conta da Covid-19 E é disso que eu queria falar, Vanderlei Primeiro, obrigado pelo convite O SBT, toda a tua equipe maravilhosa E é verdade, estamos pagando uma conta Que pagamos lá atrás Seis meses aí Nós pensamos que iam pagar nossas contas Os empréstimos Aí vem essa outra água gelada na cara Esse lockdown E aí, o que você tem para falar disso, Rafael? Muito prazer, doutor Prazer em estar aqui Prazer maior ainda em estar do lado do meu mestre Obrigado Esse professor que me ensinou tudo o que eu sei até hoje Bom, nós estamos sofrendo Nós estamos sofrendo muito Um ano se completa de pandemia Um ano que nós tivemos que tirar dinheiro do nosso bolso Para que os nossos estabelecimentos não fossem fechados Para que os nossos colaboradores não estivessem na rua E ainda assim, nós não temos o auxílio Nós não temos o apoio de ninguém Pior Não só não ter o apoio Mas ainda sermos tratados como não essenciais Isso acaba nos machucando muito mais Porque além dessa perca de apoio Nós temos uma destruição total da nossa moral O que eu acho que é uma situação Só pegando o gancho do que você está falando Por exemplo, por que o Estado Por que o Prefeito Por que o Governador Não acredita na capacidade De um empresário do ramo da beleza De manter lá as medidas de precaução da Covid Que é o que está estabelecido E nos supermercados, por exemplo Não é verdade? Porque não confiam O que vocês fizeram de mal Para o Governador Ou para o Prefeito Que não admite você trabalhar Eles estão pagando a sua conta, Wanderlei? Pelo contrário, né, velho? Pelo contrário IPTU tem que pagar Senão o juros vai... Eu não paguei até agora Não sei quanto eu vou pagar Inclusive está tendo uma campanha aí Que eu já vi no Facebook Para ninguém pagar IPTU Já que não tem e não pode trabalhar A licença também Não sei se isso vai vigorar Se depois vai ser prejudicial Para o contribuinte Eu ia até pagar Pensar em pagar agora O fim do mês, início Desse mês, né? Começando em março Mas eu não vou pagar mais Porque eu já estou preocupado Com o aluguel Vou pagar Com a comida E outra coisa Muitos profissionais Como o Rafael disse Ficamos parados Nosso cabineiro foi embora Foram cuidados Começou a atender em casa A manicure saiu Quando nós estamos pegando O nosso Como diz um amigo meu Rebanhar, né? De novo Nossos profissionais Vem TUM Fecha de novo Não, e o problema de restaurante Que não estou aqui Com ninguém de restaurante Mas eu conheci Um proprietário de restaurante Que ele falou Abriu Fiz compra Estoquei a geladeira E agora fecha Vai estragar, né? Quer dizer Tudo que eu comprei Verdura Hortaliça Legumes Isso tem prazo de validade E aí fica nessa insegurança Agora eu quero dizer um negócio A gente não pode ir no salão Cortar o cabelo Mas o pet shop Parece que não tem problema, né? O cachorro não pode ir O meu cachorro Inclusive está no banho É Pet shop está atendendo sim O Rodrigão está cuidando O meu bichinho E nós Com todo o cuidado Que nós tivemos Né? Os sanciamentos Inclusive o Rafael Estava mostrando No salão dele Ó gente Aí eu fico tranquilo Porque aquele Está com medo Fez uma filmagem Rafael? Fez uma filmagem? Mostrando o distanciamento Que está acontecendo Hoje nós estamos tomando Todos os cuidados E as recomendações Da OMS Eu sei que é uma situação difícil Uma situação que nós estamos Perdendo vidas Inclusive Hoje eu sou embaixador global Da L'Oreal Então eu faço parte De um time de 11 cabeleireiros Da L'Oreal Da L'Oreal Faço parte de um time De 11 cabeleireiros no mundo Que faz estudo de tendências Lançamento de coleção Um dos nossos faleceu No começo do ano passado E nós continuamos trabalhando Tomando as medidas restritivas Porque muitas vezes As pessoas Elas não adoecem Dentro do local de trabalho Elas adoecem Sejam fora Eu estou com quase 40 colaboradores Dentro do meu salão E dentro desses 40 Somente duas Adquiriram a doença Uma porque o pai Fez uma cirurgia E ela adquiriu Cuidando do pai O pai pegou dentro do hospital E outra porque era solteira E frequentava ambientes De festas e etc Todas elas ficaram afastadas E voltaram O restante ninguém pegou Nós estamos pulando De uma cadeira pra outra Mais de 2 metros de distância Trabalhando com máscaras A cliente chega pra ser atendida É higienizado o local de trabalho Ela fica do começo Ao final do atendimento Naquele lugar Os lavatórios Eu tenho 12 lavatórios no salão Todos separados com acrílico Todo mundo trabalhando protegido Nós estamos tomando cuidado Com todos os cuidados Pra poder Não haver transmissão Dentro do seu salão Nós estamos tomando todos os cuidados E quanto tempo ficou fechado? O ano passado O ano passado Desde a pandemia Aproximadamente 6 meses Professor 6 meses por aí Aí reabriu E agora teve que fechar de novo É Não tem problema Fica um vai e vem É uma indecisão danada Eu não sei o que que é Gente Eu não sei se é O cara falou uma coisa ontem É meio estranho Muito perigoso Eu vou até falar isso Mas ele disse Você quer saber por que alguns países comem gato Cachorro, cachorro e morcego Fica em casa Fica em casa Fica em casa Vai descobrir por que Vai descobrir por que eles comem Fica em casa Aliás você pode ver que essa alimentação incorreta Essa alimentação nada nutritiva De animais que você acabou de citar Pode ter sido aí Um dos motivos Que veio lá da China De tanto comer morcego Comer macaco Comer cachorro Comer gato Ou seja É uma coisa que não está dando certo Né E quem vai comer isso Pelo amor de Deus Eu nem porco eu como Aí você imagina Se eu vou comer Eu nem carinho porco Vou te falar uma coisa É Teve um prefeito aí O prefeito de De Porto Feliz Porto Feliz Mas nós vamos chamar o comercial Comercial Nós vamos chamar o comercial E a gente volta pra falar De prefeitos que tem a nossa admiração Com uma conduta bacana Não saia daí A gente volta Com o Vanderlei de Parda E Rafael Bertolucci Olá pessoal Eu sou o DoraTD E me contou uma grande novidade Pra vocês que acabou de chegar em Mirassol É a imunidade Que chegou em todos os tipos de vacina Para todas as idades Além disso Ela vai atender a domicílio Empresa de escola E até casa de repouso E aí Tá esperando o que? Venha simulizar na imunidade Se você está procurando um sofá que seja moderno Que tenha a cara da sua sala Você precisa conhecer a Performa Sofás Sofás Subedida para o seu espaço E de extremo bom gosto Performa Sofás Imóveis são investimentos seguros Que vão além do sonho da casa própria Quem investe no imóvel Tem a garantia de rentabilidade E valorização acima da inflação Valorize imóveis Fale com o de nossos corretores Você motorista de aplicativo Agora você pode ser Tomóvel Bate o aplicativo Tomóvel Motorista E faça já o seu cadastro É simples e fácil Aumente seus ganhos Seja Tomóvel na sua cidade Estamos de volta E antes de voltar aqui com meus convidados Eu tenho um recadinho do Tomóvel para você Que é um belíssimo de um novo aplicativo de transporte urbano Veja aí Eu quero falar um pouquinho do Tomóvel O que é o Tomóvel? É o novo aplicativo de transporte urbano O Tomóvel você baixa no celular Chama o carro E com uma vantagem Você economiza Economiza nas corridas Se locomova pelo Tomóvel E gaste menos dinheiro Faça economia E você Que é motorista de aplicativo E quer um novo aplicativo Um aplicativo que tem a menor taxa Do mercado Você motorista Deve se cadastrar no Tomóvel E para tanto Basta você baixar Tomóvel Motorista E fazer ali todo o seu cadastro Atenção Motoristas de aplicativo de Arasatuba São José do Rio Preto E Presidente Prudente O Tomóvel está aberto Cadastro Nestas três cidades Do interior de São Paulo Tomóvel O seu novo aplicativo de transporte urbano Do interior de São Paulo Estamos de volta Vanderlei Você falava de um prefeito De Porto Feliz Eu A produção nossa Já entrou em contato Nós estamos aguardando Esse prefeito de Porto Feliz Vem aqui no nosso programa Porque eu quero destacar Alguns prefeitos Antes de você falar desse Prefeita de Bauru Sensacional Maravilhosa Demonstrou que tem leitos Lá nos hospitais Parado Fechado Abandonado Andar inteiro Quero parabenizar o promotor de justiça Lá que atua na área da saúde De Bauru Cujo nome agora não me lembro Que também está fazendo uma denúncia Por quê? Porque é o promotor que está Que não está indo pela grande mídia Por essa falsa ideia De que ficar em casa Não vai pegar o vírus Porque se você fica na sua casa Dentro da sua casa Tem aglomeração também Fica tudo por iFood Tudo por entrega Quem me garante Que aquele cidadão Tomou os cuidados Eu prefiro ir lá e pegar Retirar Porque eu estou vendo O jeito que o cara está tratando A minha entrega Do que simplesmente Se eu receber na minha casa Então Voltando aos prefeitos Antes de você falar de Porto Feliz Prefeito de Mirandópolis Também a produção já entrou em contato Está convidado para vir aqui No Diga Rio Preto A prefeita de Potiredaba Que é a Gislaine Franzotti Ela já veio E está convidada novamente Porque está adotando medidas lá Que não prejudicam o comerciante E também O prefeito de Quem me lembra Qual que é a outra cidade bacana aí Eu acho que são essas Porto Feliz Mirandópolis A prefeita de Bauru E aí sim Mas vamos lá O que você ia falando de Porto Feliz? Porto Feliz é o seguinte Eu gostaria de ter Nosso secretário Que é o daqui de Rio Preto Tivesse algumas informações Com o senhor Aldenice Aqui de Rio Preto Algumas informações Com o secretário da saúde lá De Porto Feliz Porque eles Fizeram uma Preparou o povo Você vê Até hoje não morreu Nenhum Em Porto Feliz Contratamento precoce Um tratamento precoce Um tratamento precoce E lá Hidroficoronquina O dedo fica louco Já pensa no presidente Gente Pensa nas pessoas Mas é claro Estão pensando em política Eu não falei nada Até agora Que eu não botei Fulano Que eu não botei Nesse crâneo Que fulano não presta Nós estamos precisando De comer De trabalhar Nós queremos comer Nós queremos pagar Nossas contas Nós queremos manter Nosso pessoal Como é que fica Para eu manter Minhas manicures Para manter Outras pessoas Eu tenho que ganhar Da onde vai sair Esse dinheiro Estou tentando Falar com o meu advogado Para ele fazer Uma ação agora A meu favor Contra esse povo Não sei Quantos anos Eu vou levar Se vai ser meus netos Que vão receber Mas se eu for entrar Eu vou entrar E vai um monte De cabineiro comigo Nós temos Mais de 2 mil salões Em Rio Preto Você sabe Quantos cabineiros Estão parados Em Rio Preto Mais de 6 mil Cabineiros Parados em Rio Preto Imagina isso No interior Quando você pega Araçatuba Prudente Penápolis Viriguim Que estamos assistindo Agora E uma moça Estava no grupo Nosso De barbeiro Cabineiros Né Academia também Cara Quem fica pertinho Do outro Puxando ferro Daquele peso Esse cara Que puxa ferro Gosta ele puxando ferro O Rafael O Rafael Qual é a distância Que fica Um 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 malhador Do outro Marumbeiro Mas Quantos Fica longe Rapaz Você concorda Com o Vanderlei Do que ele está falando Eu concordo Eu concordo E tem algumas situações Que eu não posso falar Por exemplo Eu não sou médico Então eu não entendo A eficácia de um tratamento Precoce E até então Pelo fato De não ter nenhuma Comprovação científica Eu prefiro não optar Entendeu Por isso Esse é o meu posicionamento Mas eu acho Que mais do que Nós nos preocuparmos Com o fechamento De tudo Eu acho que De cima pra baixo Numa escala governamental Para com o povo Que somos nós Acho que devia existir Um apelo pela consciência Não só um apelo Pelo fechamento Porque do jeito Que nós estamos Nós não estamos Trabalhando Para que nós possamos Lutar E continuar Com os nossos afazeres diários E a economia andar Nós estamos lutando Com o medo Você entende? Nós estamos lutando Com o medo Esse que está sendo Nosso adversário Então Deixa eu entender melhor Quando você fala Consciência Vê se bate Com o que eu penso Tipo assim O governo pode fazer A campanha Para você evitar sair Evite tal coisa Evite isso Mas não proibir Você de trabalhar É o que eu quero dizer Consciência É o seguinte Você diz aí Essa conscientização Basicamente O que eu quero dizer É assim Eu estou aqui hoje Por exemplo O meu salão Ele está proibido De exercer as atividades Porém uma igreja Está liberada Então eu te pergunto Eu consigo Oferecer o meu serviço Para você Através da internet? Não É um tratamento Totalmente pessoal Eu preciso tocar em você Para conseguir realizar O meu serviço Sim Uma igreja Quer dizer Uma igreja consegue Oferecer o serviço dela Pela internet E por que uma igreja É essencial? Uma igreja As pessoas não podem orar Dentro de casa? Eu não estou contra Nenhuma igreja Eu frequento também Claro Mas o que eu estou querendo dizer É essa marginalização Essa marginalização Do setor da beleza Nós não estamos tendo amparo E nós somos tratados Como um setor marginalizado Um setor que gera Bilhões todos os anos E emprega pessoas Formal e informalmente No ano de 2019 Eu coloquei Um milhão de reais No meu salão Para não fechar ele Eu tenho um salão grande É uma estrutura enorme E eu tive que tirar Do meu bolso Eu tinha dinheiro Para fazer isso E os meus colegas Que não tinham O que eles fizeram? Está entendendo? Quer dizer Você pegou a sua reserva E coloquei O meu dinheiro pessoal Eu tive que colocar na empresa O que eu quero dizer Sobre a consciência Não é se esforçar Para parecer que você é bom Não é eu ter que me esforçar Para parecer que eu sou bom Seguir uma regra E ficar dentro da minha casa Mas é eu ter a consciência De que aquilo que eu tenho que fazer Só cabe a mim É como a sombra Se você está andando no sol A sombra Ela não se esforça Para andar do seu lado Porque ela é sombra Agora se você se esforça Para parecer bom No final das contas Talvez você não seja Está tentando somente Manter uma reputação Então para todos aqueles Que tentam manter isso Que fique esse apelo Nós estamos precisando trabalhar Os nossos negócios Precisam sobreviver Eu, o Vanderlei O meu mestre Que está aqui do lado Todas as pessoas do Brasil Os profissionais da beleza Nós precisamos atender as pessoas Para que nós possamos Colocar dinheiro na nossa mesa No final das contas Quando qualquer um De cima para baixo Excelentíssimo presidente Governador e etc Todos eles Quando vão fazer um pronunciamento Eles estão arrumados Penteados Quem faz isso por eles? Somos nós Nós participamos Do momento mais felizes Da vida de vocês Todos que estão aí Então por favor Não só os governantes Mas você Que está na sua casa Nos ajude Coloque o seu grito de socorro E nos ajude A fazer com que o nosso negócio Permaneça aberto Muito bem Nós vamos para o comercial E a gente volta Para dar sequência Nessa conversa Que está muito boa Beleza A gente volta já Você que está nos assistindo Rapidinho Tomóvel O seu novo aplicativo De transporte urbano Se você vai para o trabalho Para a faculdade Ou para a noitada Vai de Tomóvel Não importa onde você esteja Você pode utilizar o Tomóvel Quando quiser Baixe já Tomóvel Disponível na loja Do seu celular Se você está procurando Um sofá que seja moderno Que tenha a cara Da sua sala Você precisa conhecer A Performa Sofás Sofás Subbedida para o seu espaço E de extremo bom gosto Performa Sofás Imóveis são investimentos seguros Que vão além do sonho Da casa própria Quem investe no imóvel Tem a garantia de rentabilidade E valorização acima da inflação Valorize Imóveis Fale com um de nossos corretores Você motorista de aplicativo Agora você pode ser Tomóvel Bate o aplicativo Tomóvel Motorista E faça já o seu cadastro É simples e fácil Aumente seus ganhos Seja Tomóvel na sua cidade Olá pessoal Eu sou o DoraTD Se me contar uma grande novidade Para vocês que acabou Chegar em Mirassol É a Imunize Que chegou em todos os tipos de vacina Para todas as idades Além disso Ela vai vender a domicílio Empresa de escola E até a casa de repouso E aí? Tá esperando o que? Venha se imunizar na Imunize Estamos de volta Diga Interior E você que está nos assistindo E quer trazer a sua empresa Para anunciar aqui no SBT Porque apesar da pandemia Apesar da crise Manter a sua empresa Em evidência Numa mídia sensacional O pessoal nosso aqui do Diga Interior Está aí à sua disposição Tá aparecendo o contato Quer ser o anunciante da gente aqui Entre em contato com a Sabrina No telefone que aparece aí Agora voltando com meus convidados Vanderlei de Pádua E Rafael Bertolucci Eu quero destacar O Rafael Ele é Embaixador global Da L'Oreal São só 11 no mundo Então ele faz parte De um dos 11 embaixadores Da L'Oreal E o meu querido Vanderlei de Pádua Também é embaixador Eu não sei pronunciar Como é que é? Fitofils Profissional Fitofils Profissional Que é uma Uma grande empresa No setor também De produto de beleza Então nós estamos aqui Com duas referências E você que está em casa Nos assistindo Ou é cliente Ou é cabeleireiro Conhece aí E eu acho que estão Representando de forma brilhante Os profissionais Da beleza Agora Voltando àquele nosso assunto Rafael Você dizia que não dá pra falar Que nós não somos médicos Eu também não sou médico Eu sou advogado Não dá pra falar Que o tratamento Precoce Dá resultado Ou não Porque tem médico Que diz que dá Tem médico Que diz que não tem cura Mas ô Vanderlei O que eu estou percebendo A vacina É uma coisa nova A vacina É muito mais nova Do que esses remédios Que você citou A hidroxicloroquina A ivermectina O zinco A vitamina D Que isso Isso com certeza Te deixa Pelo menos Mais protegido Te deixa mais imune No dia a dia E não tem E não tem Essa contraindicação toda Porque eu vou falar a verdade Eu faço uso da ivermectina Eu direto Eu estou tomando a ivermectina E eu sou advogado E eu quero dizer o seguinte Eu viajei o Brasil inteiro Eu peguei mais de 25 voos No ano de 2020 Eu estive em presídios Eu estive em delegacias Enfim Eu viajei Eu trabalhei Por quê? Porque o cara vai preso O cara precisa do atendimento E graças a Deus Não fui contaminado pelo vírus Fiz exame Tudo direitinho Não fui contaminado pelo vírus Pois é Agora E gente que fica em casa Foi Foi O cara leva Teve uma atriz De uma emissora Que ela não saia de casa A filha deixava as compras na porta Mamãe Está aqui a compra Beijo Te amo Embora E num desse Segundo A história é essa Num desse Vez Uma prima Que fazia anos Que não ia Ele chegou E falou Olha Eu já tive Estou curado Sarei Beleza Estou maravilhoso Pode entrar ali Abraçou e foi embora 15 dias depois Ela morreu com Covid Quer dizer O cara não tinha que morrer Agora o que acontece Diante de tanta incerteza desse tipo Quando você vê Ônibus lotado Metrô lotado Aeroporto O bom prato lotado Bom prato lotado Aeroporto Tá na hora de você embarcar lá É aquela fila Um metro e meio de distanciamento Aí a hora que você chega ali No corredorzinho Já pra Daquela passarela Pra entrar na aeronave Rapaz ali já começa Tumultuar tudo E a hora que entra lá São seis bancos E um encostadinho no outro Ou seja Todo aquele distanciamento Aí vão dizer Ah mas o ar do avião Tem um purificador e tal Quando ele tá em voo Quando ele tá parado ali Não acredito Que tá na porta aberta Tá praticamente no mesmo ambiente Então nós não sabemos E outra coisa que eu queria destacar Eu tô falando mais Que os convidados hoje Não que isso É o seguinte Você pode Você pode Eu posso Obrigado Obrigado Por exemplo Na África Na África Essa Covid Era pra ter devastado Os países pobres da África E se você pegar A história Os números O país que mais sofreu na África No continente africano Foi a África do Sul Que é o melhor desenvolvido Na África do Sul Nigéria Aqueles outros todos Uganda Uganda É Moçambique Enfim O índice Baixíssimo Baixíssimo Por quê? Porque tem o protocolo da OMS Que manda Da ivermictina Hidroxicloroquina 3,3 É contínuo Por conta de malária Por conta de um monte Dengue Chikungunya Cólera Enfim Então lá não teve Agora nos países desenvolvidos Vamos colocar Estados Unidos E a China Me impressiona a China A China não morreu quase ninguém Nasceu lá Aí você pega a Mongólia Que tá do lado Você pega outros países Taiwan Quase nada Mas o meu medo O que que acontece Agora como pode esse negócio E outra coisa Que eu quero falar também Vanderlei Sobre esse lockdown Aqui no Brasil Eu passando por Araraquara Que o prefeito lá Que começou né É Assim O prefeito de Araraquara Que é do PT Que foi ministro da Dilma Que é da esquerda Começou fazendo lá o lockdown E eu tava ouvindo a rádio CBN E ele dava entrevista Que ele tava com medo Tava preocupado Que ele teve que fazer o lockdown Porque ele tinha Oito pacientes Sem Sem Enfermaria Não era nem um tem Sem enfermaria Sem leito de enfermaria Da hora Pra decretar um lockdown Nesse aí Eu imaginei se era Oito mil Mas não eram oito pacientes Isso pra mim Demonstra Vanderlei A incompetência Lockdown Na minha opinião É incompetência Falta de gestão Fizeram hospitais de campanha Não fizeram? Fizeram Não fizeram? Fizeram Desmancharam tudo Tudo Pô Não sabia que ia ter a segunda onda Como é que é? O dinheiro nosso é Vai É capim? Mota Desmota Querem mais Querem mais Não Mas o nosso prefeito Foi ministro da Dilma também Foi Foi Então tem um pezinho ali também Tem um pezinho ali Na esquerda Porque é o grande problema Rafael Infelizmente Eu acho que Politizou o negócio Eu acho que a doença Dá licença pra eu tirar a máscara Eu acho que a doença Ela foi politizada sim Mas Deixar o meu posicionamento Eu Eu acho que tem os países Que tiveram os protocolos Que tomaram as medidas E muitas pessoas Que tomam com o próprio Vanderlei O meu professor aqui O meu mestre Toma também A ivermectina Eu não sou a favor De tomar Eu não concordo Então eu não faço uso Dessa medicação Também não sei se é o correto Porque é tudo muito novo Né Então simplesmente Eu prefiro não Pular com os dois pés No peito de um governante Falar Tá fazendo tudo errado Porque eu não sei É tudo muito novo Acho que pra mim Tanto pra prefeitura Quanto pra gestão Não é tão simples assim Eu acho que é difícil O que me deixa inconformado É essa marginalização Do nosso setor Então nós somos tratados Como não essenciais Só que todos aparecem Muito bem arrumados Quem arruma É algum de nós Então é essencial a beleza A beleza alegra a vida A beleza eleva a autoestima A beleza transforma pessoas Colocam elas em uma posição Mais segura Né Então eu não tenho competência Pra falar sobre esses Outros demais assuntos Quer dizer Em resumo você disse Que a beleza é essencial E não pode ser penalizado A beleza é essencial E mais uma vez Como nós estamos Numa mesma mesa de conversa A situação de esquerda E direita Eu acho que pra mim Tanto faz Eu acho que é um momento Que independente De ser esquerda Ou de ser direita Eu acho que é um momento Que nós temos que nos unir E clamar pela consciência Então eu estive de máscara O tempo inteiro Porque eu sabia Que havia necessidade De que nós estivéssemos Sem máscara Né Que vocês estivessem sem máscara Então pelo menos Um se protegendo Eu acho que se nós Estivermos trabalhando Eu no meu salão de máscara Numa academia de máscara Como nós tivemos a experiência lá As pessoas não vão contrair a doença Vai diminuir o risco Da contração da doença Entendeu E eu acho que Se nós tentarmos Simplesmente ficar em casa Vai ser pior Com certeza Você entende? Ó Eu vou te falar A última Nós estamos numa guerra Certo? É uma guerra isso Pra mim é uma guerra E a ditadura Eu sofri ditadura em 64 Não era assim não Os militares não faziam O que nossos governos estão fazendo Fica em casa Meia noite você vai apanhar Não sei o que Só apanhava Quem realmente não prestava Quer dizer que a ditadura Tá sendo agora A ditadura está sendo agora Isso é ditadura Pra mim Eu só queria falar Com as senhoras Dona de casa Os senhores Os jovens Você que votou na pessoa Você sabe quem você votou? Fale com ele Nós precisamos dar ajuda De vocês Nós precisamos dar Aquelas pessoas Que vai cortar o cabelo No bairro Vai cortar ali Mas você vai levar o cabelo Pra dentro da sua casa É pior do que você Ir na casa dele E verificar se lá Está tudo sob controle Com certeza Quero agradecer A presença dos senhores Achei o programa fantástico Feliz sábado Uma ótima semana E o que vale é Deixe as pessoas Trabalharem E se cuidem Um grande abraço Um feliz sábado a todos Diga interior Oferecimento Tomóvel O seu novo aplicativo De transporte urbano Baixe o seu celular Valorize imóveis Venda locação E administração Imóvel só valoriza E vivem de moda Masculina e feminina Grandes marcas Com preço justo Maior O seu novo aplicativo É um novo aplicativo Do que não ganha